Fica de 4 novinha, joga xerequinha Clube 17, fábrica de matemática Chama de cachorrão, de cachorrão, de cachorrão, de cachorrão DJ Alife Rodrigo Carraalho Filipinho 03, Banta Marminas Chama de cadelinha, 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 cadelinha Cadelinha, cadelinha, cadelinha DJ, se liga, agora é diferente Somos nós mulheres que estamos mandando Fica de 4, late, late, late que eu tô passando, vem 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 Vem, 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 vem Late, late, late que eu tô passando, vem Late, late, late que eu tô passando, vem Vem, 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 vem Me chama de cachorro, de cachorro, de cachorro, de cachorro, de cachorro DJ Alho Ferro, Trigo, caralho Felipinho 03, Banda Marinas, Banda Marinas, Banda Marinas, Banda Marinas DJ, se liga, agora é diferente, somos nós mulheres que estamos mandando Fica de quatro, late, late, late que eu tô passando, vem 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 Vem, 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 vem Late, late, late que eu tô passando, vem Late, late, late que eu tô passando, vem Vem, 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 vem